Olá seja bem vindo a mais um vídeo hoje eu quero te mostrar esse triplex para locação de temporada em Florianópolis ponta das canas você tá vendo algumas imagens dele mas antes de nós entrar nele conhecer detalhe por detalhe eu quero te falar mais do condomínio que ele oferece o condomínio vivendas de Mallorca conta com duas piscinas uma infantil e outra adulta está localizado a menos de 10 minutos do centro de Canas Vieiras aqui em Florianópolis na Ilha da da magia além de toda segurança portaria 24 horas o morador ou inquilino tem acesso diretamente ao mar uma travessia uma ponte de madeira diretamente a beira-mar Apenas 5 minutos da beira-mar caminhando através da ponte e trilha você encontra um mar de águas quentes e cristalinas praticamente sem onda ideal para crianças além de ser uma praia praticamente exclusiva na frente do condomínio conta também como salão de festa sala de jogos espaço kids terraço para contemplação quadra de tênis e quadra poliesportiva playground pracinha e espaço verde para os condôminos e esse é o nosso triplex ou a nossa vivenda fiz essas imagens durante o dia mas eu quero te mostrar ela durante a noite ela é de esquina bem arborizada bastante cerca-viva que dá privacidade para casa quero te mostrar ela vem comigo agora e fala gente muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal como você viu aí hoje eu estou em Florianópolis aqui na prazer da magia né estou aqui na ponta das canas ou cachoeira do bom Jesus e hoje eu quero te mostrar esse duplex esse triplex na verdade lindo maravilhoso que tá disponível para locação de temporada meu caro inclusive aqui agora em abril nós estamos no final de março agora mas em abril ainda é muito quente você pode vir passar belos dias aqui na praia vamos conhecer esse belo imóvel aqui que eu separei especialmente para você meu caro que precisa tirar os dias com sua família uns dias de folga assim como eu tô tirando aqui né olha só gente aqui uma garagem tá bom aqui a segunda garagem temos churrasqueira a máquina de lavar ali tudo prontinho deixa eu te explicar essa aqui como é uma casa de esquina aqui do lado é uma área verde ela tem toda uma área de fora fora de frente para a piscina você vai ver lá de frente para as colas de tênis e é um lugar bem tranquilo bem privativo e eu quero te mostrar detalhe por detalhe desse imóvel lindo maravilhoso apesar de apesar de estar na frente do clube na frente da piscina ela é privativa eu vou te explicar o porquê vamos lá então gente se você gostar deixa aquele like aí aqui a gente já começa com uma pia e uma churrasqueira para quem é gaúcho sabe que não pode faltar churrasqueira e para quem também né é castelhano colombiano paraguai uruguai e argentino também agora tá aprendendo fazer churrasco né aqui a gente tem a nossa máquina de lavar novinha foi comprado agora final desse ano tá bom gente eu vou começar aqui me dá volta por ali mas eu vou começar por aqui para te mostrar melhor tá bom deixa eu entrar aqui então olha só aqui a gente já entrou na cozinha uma cozinha linda maravilhosa toda ela foi feita em mármore meus caros olha só essa parte aqui e a parte dentro dela toda ela de mármore revestida com 3d aqui deixa eu te mostrar aqui gente olha só tudo que você precisa pratos novos olha só que é mármore gente aqui e aqui tudo que você precisa torradeira tem cafeteira liquidificador aqui a torre quente ó forno micro geladeira nova deixa eu voltar aqui fogão coquetop aqui meus caros ó deixa eu te mostrar você passar os dias muito bem aqui ó jogo de panela tudo novinho essa aqui é a nossa cozinha onde você vai fazer deliciosos almoços e jantares com sua família olha só que interessante aqui ó ela comunica com o living star e eu vou te mostrar aqui aqui agora vamos passar prata também de mármore e aqui meus caros ó nossa sala de jantar nós temos na verdade capacidade para esse imóvel até 15 pessoas tá bom gente eu vou te mostrar aqui são cinco dormitórios três suítes cinco banheiros mesa de jantar segunda mesa de jantar deixa eu te mostrar aqui ó olha só interessante só que lindo esse quadro e parece o morro farol de santa marta gente olha que lindo esse living com led azul aqui é show né aqui então nós temos um sofá é muito maravilhoso muito gostoso muito gostoso essa aí a nossa amiga esquecendo né tudo bom vai aparecer no canal do dia corretor da praia né olha só aqui a gente tem então um livre muito bonito muito maravilhoso gente ar-condicionado mais uma geladeira aqui um freezerzinho mais um micro lá e aí tá bom então eu vou te mostrar a tv de 65 polegadas mais de 300 canais olha que lindo esse aparador aqui bacana né deixa eu te mostrar um negócio aqui quer ver vem cá comigo e a parte da iluminação começou certo aqui olha aqui olha só que show é só o led azul na sanca de gesso aqui gente ali é o banheiro social já vou te mostrar a gente mostrar aqui um detalhe muito interessante ó saindo aqui atrás da minha sala de jantar eu tenho essa varanda muito gostosa aqui muito boa toda ela fechada com cerca viva viva a gente ó aqui atrás é a piscina aqui assim a quadra de tênis olha só que interessante e te mostrar aqui toda ela que faz toda a volta e olha só meu cara para você descansar fugir do movimento da preocupação fugir dos boletos uma rede aqui prontinha para você meu caro olha só que show aqui está toda a volta na casa nós entramos por ali tá bom gente se eu consigo pegar aqui ó aqui tem uma pista uma alameda né que liga ali na na piscina e na quadra de tênis uma conhecer o resto da casa vão comigo é show não é gente a casa comporta até 15 pessoas tem também tá gente disponibilidade para a partir de 3 4 4 pessoas também você pode estar alugando essa casa e eu vou dizer para você melhor alugar com mais pessoas a mais barato gente eu vou deixar aqui embaixo depois o contato para você entrar em contato e ver disponibilidade e vim passar uns dias de férias aqui meu cara olha só aqui então banheiro social o box também olha só a pia a pia toda de vidro aqui gente olha só que interessante aqui também a com travertino e vamos subir agora lá em cima lá vamos subir e talvez o vídeo fique longo mas para quem está precisando tirar os dias está procurando imóvel vale a pena ver que você vai gostar para caramba e subimos aqui a gente tem um banheiro social também grande bem prontinho bonito e aqui o box dele e olha só chuveiro estilo cascata chuveiros são elétricos tá gente e aqui nós temos o primeiro dormitório e aqui de cima uma cama e uma cama de casal e mais uma de solteiro eu quero te mostrar de lá para cá e olha só a gente já tem televisão de também ó ar-condicionado e aqui atrás de mim tem uma sacada que interliga os três quartos aqui aqui nesse segundo andar aquela sacada ali que eu vou te mostrar a partir do outro quarto aqui o segundo dormitório e também mesmo estilo uma cama de casal e uma de solteiro com ar-condicionado também televisão também eu vou te mostrar aqui a vista desse desse lado aqui gente a proprietária é muito exigente olha só colcha novinha lençol novo e mais protetor de colchão ela toma bastante cuidado quanto a higiene que também está apta a todos os protocolos segundo o covid-19 tá bom gente e agora eu vou entrar na suíte aqui do segundo andar também o mesmo estilo tá gente uma cama de casal e uma de solteiro e aqui tem mais um colchão de sobra daria para dizer seis pessoas 15 em camas e uma no colchão no chão essa aqui é uma suíte vou te mostrar ó também tem com split você notou que todos os quartos uma cama de casal e uma de solteiro pra que isso tá gente a família o casal dorme aqui e o filho dorme ali ou os dois filhos menores dormem ali então cada quarto talvez não tenha banheiro não seja suíte mas cada quarto pode comportar uma família tranquilamente por isso que ela comporta até 15 pessoas aqui o nosso banheiro um box deixa eu te mostrar essa cuba aqui ficou aqui atrás da porta mas é uma cuba bem bonita também dá uma olhada aí bacana gente vamos subir para o terceiro andar triplex não é o triplex do lula tá é o triplex do canal o diego corretor da praia bem mais barato que o do lula vamos subir vamos lá desculpa a brincadeira aí gente né eu creio que onde a felicidade aí está deus deus é alegria deus é amor deus é paz amém meus caros olha só aqui minha gente ó deixa eu te mostrar nem sei para onde é que eu vou vou te mostrar o banheiro primeiro aqui aqui em cima a gente tem um banheiro também com box com nicho ó bem bonitinho aqui a gente tem duas camas de casal dá para duas famílias aqui tranquilamente a parte de cima televisão aqui também aqui tem um detalhe gente deixa eu te mostrar esses quartos eles tem uma iluminação diferente quer ver essas arandelas ali deixa bem bonito olha só que show bacana né aí a tv fica ligada você está vendo lá o netflix está vendo os vídeos do corretor da praia bacana né gente deixa eu te mostrar agora a suíte aqui do terceiro andar detalhe tá ali tem uma sacada que ela acessa aqui a rua só que essa sacada aqui ela tem vista para o condomínio para a rua de entrada aqui da casa mas a sacada daquela suíte meu cara tem uma linda vista que eu quero te mostrar então pronto vamos lá conhecer então vamos lá entrou então aqui primeiro meus caros ó esse belo banheiro prontinho aliás deixa eu ligar a luz aqui essas cortinas aqui ó é tudo vidro aqui atrás tá gente mas não vai dar para ver mas essas cortinas você enxerga a piscina lá do clube ali com lixo também chuveiro também novinho 3D atrás ali do box aqui as cubas também de vidro com travertina olha só interessante gente bacana né deixa eu te mostrar o quarto agora vem cá olha só o tamanho desse quarto o tamanho dessa suíte meus caros uma bela cama de casal novinha uma cama de casal box queen roupa de cama toalha tudo novinho zeradinho para cada locatário televisão também ar condicionado também todos os dormitórios tá bom aqui meus caros ó deixa eu te mostrar aqui a gente tem uma janela a gente enxerga um pouco a piscina lá ó a piscina é essa que você viu no começo do vídeo as imagens aéreas e aqui nós temos mais um terracinho meus caros deixa eu te mostrar vem cá acabei de abrir a porta aqui mais esse terracinho ó você sentar aqui no final da tarde curtir o pôr do sol que é lá aqui o pôr do sol é diferente do nosso o pôr do sol aqui é no mar você está numa ilha meu cara deixa eu ver se consigo pegar a piscina lá a piscina funciona até as nove da noite tá bom o condomínio está funcionando a infraestrutura só o salão de festa e sala de jogos com agenda horário marcado você pode usar tem que agendar um dia antes tá bom gente gente a casa o triplex está prontinho para te receber está lindo maravilhoso quero finalizar com as imagens lá de baixo e se você tem interesse se você precisa de umas férias quer fugir do trânsito dos boletos os boletos não tem como fugir né gente sabe que os boletos é as únicas coisas que nascem vencedoras já gente desculpe o vídeo longo tá mas se você está precisando tirar umas férias mesmo está precisando sair está precisando de um lugar bacana para ficar com a família um lugar bom tranquilo com infraestrutura prontinho e com várias opções de praia nós estamos do centro de canavieiras aqui gente 10 minutos de carro temos menos de 5 km gente os contatos estão aqui embaixo se você precisa entra aí e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Deus abençoe o seu dia sua semana até o próximo vídeo espero que tenham gostado e tchau